Massa fresca doce? Como assim? É isso mesmo, pessoal. Hoje eu vou fazer aqui uma massa fresca em formato de cenoura, coisa mais linda, especialmente para a pasta, com recheio doce também. Uma receita que ficou linda, vocês vão amar. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Nathalie e esse aqui é o Pasta and Roll, um canal de culinária para quem gosta de pôr a mão na massa mesmo. Então se você gosta de culinária italiana, se você gosta de massas e molhos artesanais, já se inscreve aqui no canal, não esquece de deixar seu like aí no vídeo também e ativa as notificações para você receber todas as atualizações. As duas massas que a gente vai usar aqui nessa receita, eu fiz no vídeo de segunda-feira. Então se você ainda não viu o vídeo, eu vou deixar um card aqui em cima para você ir lá dar uma olhada. Então a gente fez uma massa com páprica para ficar laranja, na realidade eu misturei a páprica com um pouco de cúrcuma também, para deixar um pouco mais clara, não ficar tão forte a cor da páprica. E também fiz uma massa com espinafre em copo, para a gente fazer a folhinha nessa massa. Então eu vou deixar minha massa aqui reservada e vamos começar preparando o recheio. O recheio que eu vou fazer aqui é um recheio bem parecido com o recheio do canole. Eu vou colocar ricota, vou colocar um pouco de leite, porque eu quero que fique mais cremoso esse recheio. Vou adicionar rascas de limão cisteriano e açúcar. Aí a gente vai bater tudo isso. E depois que eu bater, eu vou tirar e colocar no recipiente e aí eu vou juntar chocolate meio amaro picadinho. E eu vou picar meu chocolate bem picadinho, porque quando a gente vai usar um saco de confeitar, um bico de confeitar para preencher, para fazer o recheio, eu preciso que ele esteja bem pequenininho, senão acaba entupindo o meu bico. Então vamos lá! Deixei de ataca termoso, vou colocar aqui no recipiente. E agora sim, vamos juntar aqui o chocolate meio amargo. Vou dar uma misturada. E já é, está pronto o recheio. Agora eu vou colocar aqui no meu saco de confeitar. Então para isso eu vou colocar o saco de confeitar aqui dentro de um copo, para ele não cair, para ficar mais fácil. E vamos colocar o recheio. Vou deixar o meu recheio aqui reservado e agora vou louver a massa de papo. Com a massa aberta, bem fininha. Desabri ela bem fininha, então abri na última abertura, no 9. E agora o que eu vou fazer é colocar o meu molde aqui, o meu cortador em cima da massa, para ir marcando a massa, para que eu possa saber exatamente aonde eu vou colocar o recheio. Porque eu preciso colocar o recheio somente aqui no meio. Se eu deixar muito nas bordas, a hora que eu cortar, ele vai cortar muito em cima do recheio e aí a gente não consegue fechar a massa. E aí que é o problema, porque a hora que você for cozinhar vai abrir essa massa. E agora o que eu vou fazer é pincelar a água em volta do recheio. Porque aí a hora que eu colocar a outra massa por cima, eu garanto que essa massa vai durar bem em volta do recheio, não vai ter ar e também não vai abrir a hora que a gente colocar para cozinhar. Então agora eu vou colocando a massa com cuidado, vamos passando o dedo em volta do recheio para ir grudando. E agora eu vou pegar o cortador e vou cortar bem em cima ali, mantendo o recheio no meio, para garantir que eu consiga fechar bem a massa. Massa pronta, cortada. E agora o que a gente vai fazer é laminar a massa verde, a massa de espinafre, para a gente fazer a colinha. Minha massa está laminada e agora o que eu vou fazer é cortar com esse cortador somente a parte da folhinha. Então vou pôr bem na pontinha para cortar a folhinha e aí a gente vai grudar em cima do desenho da folhinha na massa laranja. Vou passar um pouquinho de água também com o pincel aqui para grudar melhor e vamos grudar as folhinhas. Estão prontas, ficaram muito lindas. Dá uma olhada, olha que legal que ficou. Meu, eu amei essas celoninhas, ficaram lindas demais. Bom, então agora vamos colocar elas para cozinhar. Eu estou aqui com a minha água fervendo já, não vou adicionar sal, claro porque é um recheio doce, a massa também é doce. Então vamos colocar para cozinhar, é rapidinho, 3 minutos está pronta e é importante que quando você faz uma massa delicada assim, você não deixa aquela fervura muito forte, deixa ela fervendo, sabe, com bolhas mais fracas. Já é, já está cozida a massa, vou colocar direto aqui na água gelada para parar o cozimento, dar o choque térmico e aí ao mesmo tempo a massa já dá aquela endurecida, então fica mais fácil de você manusear a água. Fica na água somente até esfriar mesmo, é rapidinho, já pode tirar. E aí você vai dar uma secada nessa massa. Olha que belezinha, deu super certo, nenhuma abriu. Vamos agora só montar o prato. E o que eu vou fazer é derreter esse chocolate aqui e jogar uma calda. Aí vai ficar bem bonitinho e bem gostoso também, né? Tô com o meu chocolate derretido aqui, então com um pincel, passar o chocolate assim, a gente dá uma enfeitada no prato. E agora eu vou pegar um pouco desse chocolate derretido e vou jogar em cima aqui da minha massa. Eu tenho aqui um vídeo de confeitar, que é bem fininho, vou usar ele aqui. Já era, gente, tá pronto. Olha que prato lindo que ficou, meu. Ficou bem gostoso, não dá pra sentir o sabor da páprica. Você sente o sabor do recheio, do limoncilliano, do chocolate, tá perfeito. Se eu pudesse, se eu fosse falar pra mudar alguma coisa, eu mudaria o tamanho do molde. Eu faria cenouras maiores pra ter bastante recheio, pra ficar aquela quantidade de recheio gostosa. Mas eu não achei, né? Então eu só achei essa pequenininha, por isso eu usei ela. Mas ficou ótimo. Façam aí que vocês vão gostar. Agora conta pra mim. Vocês gostaram dessa receita? Comenta aí pra mim o que vocês acharam. Se vocês já fizeram massa doce, se vocês acharam legal essa ideia. Quero aproveitar também, pessoal, pra avisar que as inscrições pro meu curso Massas e Molhos Artesanais estão abertas. Então o link tá aqui embaixo, na descrição. E eu vou deixar também fixado aí no primeiro comentário. E se você quer aprender tudo sobre Massas e Molhos Artesanais, já aproveita, não perde essa oportunidade e se inscreve lá. Muito obrigada pela presença de vocês. Não esquece de deixar um like aí no vídeo pra dar uma posta pra gente, pro YouTube distribuir melhor esse conteúdo. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!